Olá, seja bem-vindo ao canal Produto em Vídeo. Nesse canal, falamos sobre cosméticos e naturais, dizendo seus benefícios, composição principal e modo de uso, mostrando as maravilhas que te aguarda. Nesse vídeo, conheça a água de colônia de ameixa 120 ml da flora pura. Essa colônia oferece um toque refrescante e frutado para o seu dia a dia. Com uma mistura de notas doces de ameixa, toques cítricos e florais, essa colônia é perfeita para quem busca uma fragrância leve e revigorante. Ideal para uso diário, ela possui uma fixação moderada, garantindo uma sensação de frescor e bem-estar sem ser enjoativa. Sua fórmula é vegana e livre de crueldade animal, feita com ingredientes de alta qualidade e sem testes em animais. Para usar, aplique nos pulsos, pescoço ou colo, evitando contato com os olhos. Armazene em local fresco e longe da luz solar direta.